Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Então anote a data de hoje e o tema da aula que é comédia de arte e narrativa. Vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem. Vamos lá. Muito bem, dando sequência então. Os materiais que precisaremos não é nada de excepcional, são aqueles materiais de sempre, algumas cores de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha, eu até acredito que você já tenha se organizado aí. Também, gente, é necessário sempre aquele espaço para a gente fazer algumas atividades, certo? Você vai precisar de um espaço livre para você conseguir acompanhar a atividade aqui. Na aula anterior, só retomando aqui algumas coisas que a gente viu, nós falamos um pouquinho sobre personagem, né? Depois nós assistimos a um teatro de rua, as espertezas de Arlequim, do grupo Arte da Comédia. E por fim, nós definimos brevemente três elementos do teatro. Até relembrando esses elementos aqui, tá? Foi muito breve na aula anterior, então só relembrando. Para que o teatro exista, nós precisamos basicamente de três elementos. O ator é aquele que é o artista, aquele que atua, que cria uma presença, né? Que dá vida ao personagem. Nós precisamos do público, ou seja, do espectador, né? Para o qual é dirigido todo e qualquer espetáculo, né? Sem o espectador não faz sentido algum ter o teatro. E por fim, a intenção estética, que é aquela diferenciação de tudo aquilo que é usado deve convergir para o espetáculo em si. Então, se é um espetáculo de marionetes, como que isso é organizado? Se é um espetáculo de teatro de sombras, é outra maneira. Então, é outra intenção estética. E assim por diante. Então, só relembrando aqui, para a gente seguir, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Comédia de Arte, como a gente já havia combinado, né? Falar um pouco melhor, a gente já começou a tratar da Comédia de Arte na aula anterior também. E falar um pouquinho da estrutura da narrativa. Para deixar claro os pontos, as características, os personagens da Comédia de Arte, nós vamos assistir um vídeo, então, para entender melhor como que é e o que foi e como funciona. Você sabe o que é uma comédia? Já ouviu falar em comédia? Comédia geralmente são histórias que são para rir, são histórias engraçadas. E o tipo de teatro feito pela Comédia de Arte é justamente isso. Ele faz brincadeiras e falas descontraídas que vão levando o espectador, quando assiste o teatro, a rir, a se descontrair e tudo mais. Essa Comédia de Arte, ela acontecia na rua. Ela acontecia nas praças e era muito legal de ver. Por quê? Os atores, que geralmente eram da mesma família, passeavam pelas cidades e iam de cidade em cidade e se instalavam lá numa praça, algum lugar, abriam lá sua carroça, suas coisas, seus apetrechos e começavam a fazer teatro. As pessoas se aglomeravam na frente e assistiam a apresentação que eles tinham para oferecer. Então, geralmente, eles faziam várias coisas. Só que o legal dessa Comédia de Arte é que ela também é chamada de Comédia das Máscaras ou Comédia do Improviso. Então, o tipo de teatro que eles apresentavam era muito interessante. Primeiro porque os personagens, alguns deles usavam máscaras e essas máscaras tinham expressões no rosto. E porque é outra que eles apresentavam histórias meio que escutando histórias dos lugares onde eles iam. Então, eles improvisavam algumas falas, improvisavam algumas cenas. Essa animação que vocês estão vendo é uma animação de um jogo feito inspirado nos teatros da Idade Média e que eles estão ali mostrando justamente essa ideia de que o grupo chega no lugar, se arruma lá, arruma um palco improvisado com coisas que eles trazem na carroça deles. O público vai juntando e eles vão apresentando coisas de balabarismo, piruetas e tudo mais. Então, a Comédia de Arte surgiu a partir desta ideia do teatro que vai de cidade em cidade, vai levando histórias, vai contando histórias e vai pegando um pouquinho da cultura de cada lugar, de cada pedaço do lugar que ele vai passando. É muito bacana. Muito bem. Mas essa Comédia de Arte, ela tem uma característica bem importante. Primeiro que ela tem vários personagens e personagens fixos. Vocês conseguem entender essa palavra personagem? Persona. Pense o que parece para vocês. Personagens são aquelas pessoas que são criadas para contar histórias. E cada uma delas tem as suas características, o seu jeito, a sua vestimenta, o seu jeito de andar, o seu jeito de se comportar. E na Comédia de Arte não é diferente. Os personagens, vocês estão vendo ali uma lista bem grande de personagens. Tem o Pantaleão, tem a Colombina, tem o Arlequim, o Pierrot, Brighella, Capitano, Doutor, Isabela, Poutinela e Scaramucia. Esses são alguns personagens que a gente vai sempre encontrar nas histórias. Porém, hoje, nós vamos nos concentrar nos personagens que a gente considera mais importantes e mais famosos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de Arlequim, de Pierrot, de Colombina. Já viram falar? Quem gosta de carnaval já deve ter ouvido falar essas palavras. Porque são fantasias de carnaval muito comuns. E de onde elas surgiram? Lá da ideia da Comédia de Arte. Só para vocês entenderem a história aí da Comédia de Arte, os personagens são divididos em dois tipos. Tem os tipos que são os criados, os empregados, e tem os tipos que são os patrões. Nessa lista que eu li para vocês ali, do Pantaleão, a Colombina, do Arlequim e do Pierrot, o Arlequim e o Pierrot são dois serviçais, são dois empregados da história que acontece lá. Só que eles têm características muito opostas. O Arlequim é um rapaz esperto, astuto, gosta de inventar histórias, gosta de levar vantagem nas coisas. E o Pierrot é um empregado que é mais sério, mais calmo, e ele é muito triste. Ele é uma característica muito triste. E os dois são apaixonados pela Colombina, que é aquela figura que vocês estão vendo ali na imagem. Então olha só que legal, para a gente perceber quem são os personagens, cada um deles tem o seu figurino, as suas roupas características. O Arlequim vai ser aquele que sempre vai estar com roupas coloridas. Aqueles desenhos de losangos na roupa, né, são a característica do Arlequim. E onde será que a gente já viu esse tipo de roupa? Quem é que já viu algum palhaço usando uma roupa parecida com essa? Então, olha lá, estão vendo a influência de uma coisa com a outra? O Arlequim, o personagem do Arlequim, influenciou muito os palhaços que a gente conhece hoje. A Colombina sempre, apesar de ser uma empregada, ela está sempre muito bem vestida, ela gosta de estar sempre bem arrumada, porque ela gosta de chamar a atenção das pessoas. E ali do lado dela tem o Pierrot, que tem essa roupa branca com detalhes em preto. E no teatro, a maquiagem dele, o figurino dele vai ter uma maquiagem triste, um rosto entristecido, porque ele está sempre triste, porque ele não é correspondido pela Colombina. Estão vendo ali do lado as máscaras? Também são as máscaras da Comédia de L'Arte, que são características dos personagens que aparecem na história. E aí, conseguiram entender como funciona o que foi a Comédia de L'Arte? Ali como a gente viu no vídeo, foi esse movimento que começa lá na Europa renascentista, para ser mais específico na Itália, depois vai para a França, onde é conhecida como Comédia Italiana. Você viu também os personagens, inclusive a gente viu alguns desses personagens naquele espetáculo no teatro de rua que assistimos, né? Só para retomarmos aqui, então, esses pontos e fecharmos essa ideia da Comédia de L'Arte. Em outros momentos, a Comédia de L'Arte ainda está presente, seja no nosso imaginário coletivo, nós vemos ainda festas populares em que esses personagens estão presentes. Posso citar, por exemplo, o Carnaval aqui do Brasil, volta e meia, alguma menção a esses personagens é feita, certo? Temos como curiosidade essa animação que foi feita em 1892, ou seja, quatro anos antes daquilo que é tido como a primeira exibição de cinema, né? Pelos irmãos Lumière, a gente tem essa animação. Então, ela precede até a história do cinema. Ela foi feita pelo Emily Reynold, e ela foi feita para ser reproduzida num praxinoscópio. A gente viu, naquela aula que a gente fez um taumatrópio, lembram que a gente fez uma imagem na frente e atrás de um objeto, anexamos um barbante, a gente girava e as imagens se fundiam. Falando um pouquinho sobre essa ideia das imagens em movimento. Então, aqui era a mesma coisa. Eram 500 imagens pintadas individualmente que eram reproduzidas nesse objeto. Um praxinoscópio que foi adaptado pelo autor da animação. Dizem que essa era uma parte de três de um espetáculo que ele reproduzia, inclusive, né? Que ele passava ao público. Um pianista acompanhava a animação. Era uma das três animações que ele reproduzia para que as pessoas pudessem assistir essa projeção. Lógico que o som, ele não era feito simultâneo e junto com a animação. Ele era adicionado posteriormente ou no momento da exibição com a música ao vivo, né? Porque não tinha como reproduzir o som ali, anexado à imagem. Mas, enfim, a gente já tem aqui esses primórdios do audiovisual, como a gente conhece. Falando um pouquinho sobre o personagem, a gente já vai voltar para a animação, né? O Pierrot, que é o pobre Pierrot que dá o nome à animação, ele é o palhaço triste da comédia de arte, como a gente também viu no vídeo anterior. Ele é apaixonado por colombina. Ele usa roupas largas e brancas com detalhes em preto. Às vezes, representado com lágrima, né? Abaixo do rosto. Ele também, muitas vezes, carrega uma flor e um bilhete nas mãos. Conta-se que essas flores e esse bilhete são para a colombina, mas ele nunca entrega. Ele é ingênuo e visto como um bobo por vezes. Então, agora, nós vamos assistir a animação. Eu vou pedir que você preste bastante atenção. São os três personagens aqui que a gente já... Dois que a gente viu na aula anterior, o Arlequim e a colombina. E, ou a Richolina, né? Como a gente viu na arte de rua, no teatro de rua. E aqui, a gente vai ver também o Pierrot em ação. Eu gostaria que você prestasse atenção em como essa história é contada, como ela se desenvolve, que a gente vai tratar sobre isso. E também a expressão corporal de cada um deles, né? Preste muita atenção no Arlequim, por exemplo. Até lembrando o ator que interpretou o Arlequim. O que se assemelha nessa... Diferente mídia, né? A gente está falando de animação, mas vejo que alguma semelhança é guardada aqui. Vamos assistir, então. E aí Tchau. 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 Bom, a ideia desse jogo também é a gente continuar percebendo esse espaço, pensando que movimentos o corpo faz para obter determinado efeito, né? Então a gente vai somando essas informações ao longo aqui dessas aulas. É falar um pouquinho mais sobre narrativa. A narrativa, a história ou conto, é qualquer relato de uma série de eventos ou experiências relacionadas, ficcionais ou não, quer dizer, ela pode ser inventada ou pode ser real. Como as histórias podem ser contadas? Desde muito antes da escrita, a história já era contada de maneira oral. O homem pré-histórico já contava histórias, só que isso de maneira oral. Com a vinda da escrita, a gente tem os livros que contam histórias, além da fala, por assim dizer. Hoje em dia nós temos outras tantas maneiras. Na arte, como a gente está vendo aqui, o teatro é uma forma de contar histórias, por meio da representação, da encenação. Temos outras ainda, como a animação, que a gente viu. É uma forma que trabalha com imagens que elas podem ser em movimento, que é o caso da animação, do cinema, mas podem ser estáticas também, como é o caso das histórias em quadrinhos. Então existem inúmeras formas de contar história, mas a história é importante para qualquer uma dessas mídias, né? Por isso que são chamadas de artes narrativas. Por meio, então, de uma sequência de palavras escritas ou faladas, imagens estáticas ou em movimento, representação de ações, expressões corporais, etc. É o que a gente falou aqui, só para fixar, tá bom? Como que funciona a estrutura de uma narrativa? Seja ela qual for. Então a gente tem esse esquema bem básico aqui. Então toda história vai ter um início, um desenvolvimento, que é chamado de meio, e uma resolução, que é o fim da história. A gente vai assistir agora uma animação e eu vou pedir que você tente identificar nessa história até onde vai o início dela, que é a introdução, aonde começa o meio da história e onde ela é resolvida, certo? Vamos assistir agora, então. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 E aí, como foi? Você conseguiu perceber a estrutura da narrativa, como a gente apresentou ali, com o início, desenvolvimento e a resolução nessa história que a gente acabou de assistir? O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto